O Centro Educacional Aprender Pensando está promovendo durante esta semana o GIAP, Jogos Internos Aprender Pensando. O GIAP já está em sua sexta edição e busca proporcionar um momento de convivência, aprendizado e educação entre os estudantes. A gente vem promovendo o sexto GIAP, já temos a abertura que foi ontem, jogos coletivos hoje, amanhã tem o Fundamental 2, e vamos encerrar no sábado. Temos medalhas, troféus para incentivar mais ainda a participação deles. Este ano o GIAP está trabalhando com 11 modalidades, entre elas futsal, queimada, atletismo, ciclismo, natação, xadrez e voleibol, onde os alunos, desde o Fundamental 1 até o Ensino Médio, estão envolvidos. Eu acho que é contribuir, né, tanto com a escola e também é uma coisa boa para a gente, porque ao mesmo tempo que a gente está jogando, a gente está socializando com o pessoal das outras turmas também. Além de proporcionar um momento de socialização, também é o momento dos estudantes saírem um pouco da sala de aula e aprenderem de uma forma diferente, mais relaxada e extrovertida. É bom porque tira um pouco do peso da ansiedade dos estudantes, especialmente para quem está na terceira série do Ensino Médio. Há um peso muito enorme nos estudos e há uma carga horária muito grande em relação aos estudos. E o GIAP é bom para isso, para dar aquela relaxada nos pensamentos e sem falar que influencia outras coisas, como as atividades físicas também. Eu acho o momento, assim, extremamente importante, tanto para, como o meu amigo disse, para tirar o peso da ansiedade dos estudantes, como também para a nossa própria comunhão. É um momento importante para a gente poder prestar atenção, que não é importante somente estudar, mas também a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Extremamente importante para a gente praticar esportes, para a gente poder ser cada vez mais amigos do próximo, para a gente poder respeitar e amar o próximo também. É isso que nossa escola ensina.